O anime de One Piece dublado sempre fez um enorme sucesso na Netflix, na verdade, um dos principais responsáveis pelo crescimento do anime do Pirata Kishika no Brasil foi a Netflix, pois ela foi a primeira plataforma de streaming a lançar a dublagem de One Piece aqui no Brasil. O sucesso desse lançamento foi tão grande que atualmente quase todos os meses a Netflix está lançando novos episódios dublados do anime, e isso sempre foi algo muito positivo da Netflix, ela sempre buscou agradar os fãs de One Piece, mesmo falhando diversas vezes nessas tentativas. E recentemente, em uma dessas tentativas de agradar os fãs de One Piece, a Netflix acabou tomando a decisão um tanto quanto questionável, que dividiu grande parte dos fãs, enquanto uns acham que a Netflix está certa, outros já pensam totalmente o contrário. E a decisão que criou toda essa polêmica é bem recente, ela aconteceu agora no mês de janeiro, quando a plataforma decidiu lançar o último arco do anime de One Piece, o arco de Egghead. E aparentemente, isso parece ser algo até que positivo, até porque é mais um novo arco para a plataforma, porém, o grande problema não é esse. O motivo que fez tantos fãs ficarem confusos com a Netflix, é que para ela lançar esse último arco de One Piece, ela acabou pulando simplesmente mais de 600 episódios do anime. Isso porque o último arco que ela tinha lançado em sua plataforma, foi justamente o arco de Amazolile, que dura até o episódio 421. Já o arco de Egghead, tem o seu início no episódio 1089, então fazendo uma conta simples, vemos que a Netflix pulou mais de 600 episódios de One Piece, deixando de lançar diversos arcos importantes como Marina Ford, Punk Hazard, Drey Roussa, O Ano e etc. E diante disso, muitos fãs reclamaram com a plataforma querendo entender o porquê que ela fez isso. Porém, a Netflix não se pronunciou, deixando o público de One Piece sem uma resposta concreta. No entanto, após analisar todo o cenário, eu já tenho uma resposta que explica o porquê que a Netflix fez esse pulo de mais de 600 episódios. Então se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o final que aqui eu vou te explicar tudo. Mas antes, se você quer sempre se manter informado de todas as novidades sobre One Piece e o mundo dos animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu posto vários vídeos trazendo muitas novidades, então se você não quer ficar de fora, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. O meu Insta está aqui na tela para caso você queira me conhecer melhor. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, faça como essa galera toda e se torne um membro. O preço é bem baixo e você vai ter acesso a diversos benefícios. Inclusive, foram os próprios membros do canal que escolheram esse vídeo através de uma votação feita lá no grupo. Desde já eu agradeço por todo o seu apoio e agora vamos para o conteúdo. E bem, como eu havia citado no início do vídeo, a Netflix sempre buscou agradar os fãs de One Piece. Até porque One Piece é o principal responsável por grande parte do lucro da empresa. Literalmente, tudo o que envolve One Piece dá muito dinheiro para eles. Então meio que é uma ajuda mútua. Quanto mais conteúdos de One Piece tiver na plataforma, mais os fãs vão se agradar. E mais dinheiro vai ter na conta da Netflix. E um exemplo claro que mostra que a Netflix quer lançar tudo o que conseguir de One Piece é o próprio catálogo da plataforma. Eles já lançaram praticamente todos os filmes do anime. Só faltam os dois para completar. Além disso, eles criaram o live action de One Piece, que foi um tremendo sucesso no mundo inteiro. O lançamento desse live action fez tanto sucesso que conseguiu se tornar o lançamento mais popular de todos da história da Netflix. E desde o lançamento do live action, o número de assinantes da Netflix só aumenta cada vez mais. Então até aqui, já deu para perceber que quanto mais conteúdos de One Piece tiver no catálogo da Netflix, melhor. Pois o lucro para a empresa só vai subir. Em outras palavras, imagine que a Netflix possui uma vaca muito lucrativa que dá muito leite. Então obviamente ela vai querer sugar tudo o que pode dessa vaca. Basicamente, One Piece é essa vaca lucrativa. E a Netflix vai ditar sugar todo o leite dela. Até o momento, a Netflix só conseguiu lançar One Piece dublado até o episódio 421. Que é onde termina o arco de Amazon Lily. E o próximo, que é o arco de Impel Down, será lançado já agora, no dia 1 de março. Uma coisa que é muito importante se atentar, é que durante cada ano a Netflix lança novas levas de episódios de One Piece. E durante disso, muitos se perguntam por que a Netflix não lança todos os episódios de uma vez só. E rapaziada, por mais que a One Piece traga muito retorno financeiro para a Netflix, ela não pode lançar muitos episódios de uma vez. Por isso pode acabar com o hype do anime na plataforma. Basicamente, ainda lançar poucos episódios durante um ano, é uma estratégia de marketing para os fãs sempre ficarem ansiosos para ter mais episódios do anime na plataforma. Então até aqui, isso já explica o porquê que ainda tem poucos episódios de One Piece dublado no catálogo da Netflix. Agora indo para a questão do arco de Egghead, o motivo que fez a Netflix lançar esse arco do nada na plataforma, também é muito simples de se entender. Vocês se lembram que durante o vídeo você tem que a Netflix sempre quer agradar os fãs de One Piece, justamente porque isso traz muito retorno financeiro para a plataforma? Então, basicamente, até o mês de janeiro, a Netflix só possuiu o público que acompanha o One Piece dublado, que é o público que começou a assistir One Piece recentemente. Então como forma de alcançar os fãs mais antigos, que já estão acompanhando os episódios atuais do anime, ela decidiu lançar o arco de Egghead, pois assim, ela teria os dois públicos na sua plataforma. O público que começou a assistir One Piece dublado recentemente, e o público que já está nos episódios atuais do anime. Diante de tudo isso, já deu para perceber que a Netflix não é nem um pouco besta, não é mesmo? Ela literalmente está tentando trazer todo o público de One Piece para a sua plataforma. Daqui a pouco é capaz de ela também estar lançando novos capítulos do mangá de One Piece. Eu realmente não duvido que ela faça isso. Em suma, o motivo que fez a Netflix pular 600 episódios é justamente esse. Ela queria alcançar o público mais velho de One Piece. E uma questão muito interessante sobre isso, é que muitos fãs se perguntam por que ela não lançou todos os episódios de uma vez só, pois aí ela teria o anime inteiro na plataforma. E rapaziada, a resposta para isso é justamente o que eu falei no início do vídeo. A Netflix opta por lançar poucos episódios durante o ano, para sempre manter o hype acerca de novos lançamentos de One Piece. Se ela lançar tudo de uma vez, meio que o hype do anime vai embora. E tenho certeza que com isso, ela irá perder muito dinheiro. Então para sempre manter a chama de One Piece dublado acesa, eles tomaram todas essas decisões. E até agora, tudo isso deu muito certo para a Netflix. Então com certeza, eles não vão voltar atrás. Mas agora, eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Acho que a Netflix acertou em pular 600 episódios, ou acha que eles erraram? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E rapaziada, passando aqui só para lembrar vocês, que agora, todo domingo aqui no canal, está tendo live. A live geralmente começa às 6, 7 e 8 horas da noite, nessa faixa de horário. Então se você não quer perder, fica ligado no canal nesse domingo. E antes de finalizar o vídeo, eu gosto de agradecer a todos os membros do canal. Rapaziada, acabou de chegar a incrível marca de 20 membros. Muito obrigado a todos vocês, que estão apoiando o meu trabalho. Sério, isso ajuda demais. E se você, assim como ele, esquece o nome mesmo para apoiar o canal, clica no link aqui embaixo, tem acesso a vários benefícios, e eu te espero lá no grupo do WhatsApp. E agora, eu vou citar todos os membros do canal. E os membros são... E o próximo, claro que é você, se torne membro, e eu te espero lá no grupo do WhatsApp. Desde agora eu agradeço por tudo, até o próximo vídeo. Valeu!